E o que são essas tais de antiações? Antiações, simplesmente, são investimentos que valorizam muito quando as ações caem. Historicamente, valorizam pelo menos três vezes, três vezes mais do que a queda das ações quando elas caem. Eu vou te comprovar daqui a pouco, te mostrar alguns gráficos. Quando você vê as ações caindo de 50%, você vê as antiações subindo mais de 100%, 120%, 150%, 200%. Você tem essa correlação, ou seja, pelo menos, em média, daria pra dizer, três a quatro vezes a queda das ações. E essas antiações, qual é a grande diferença das opções, pra quem conhece o mercado de opções? Pra quem não conhece, pode ignorar o que eu vou falar aqui. As opções, basicamente, são um contrato, é um contrato que você faz, que tem um prazo de validade. E quando chega o prazo de validade, se aquele cenário que você materializou, por exemplo, de queda nas ações, não acontece, você perde todo o valor que você pagou pela opção. Então, é como se fosse um investimento temporário, entre aspas. Não quero deixar complexo aqui. Então, basicamente, você vai pagar um certo valor pra ter um seguro, só que se chegar a uma determinada data, vai chegar a uma determinada data, e se o cenário ruim não se materializar, você perdeu aquele valor. E aí você fica gastando esse valor várias e várias vezes, várias e várias vezes, de forma que, a gente tem dados, inclusive, de fundos, de opções no exterior, que eles perdem dinheiro por bastante tempo e daqui a pouco eles recuperam. Perdem dinheiro e daqui a pouco eles recuperam, mas não conseguem ter uma alavancagem de resultado, não conseguem ter mais resultado do que a média. E o jogo aqui é você ter mais resultado que a média, porque se você quiser ter a média, você consegue investir na média, que é uma porcaria, inclusive, dicas de passagem. As antiações, qual é o lado positivo das antiações? Antiações são um bem que não tem prazo de validade. Antiações têm uma característica antifrágil. Como assim? Digamos que, ou melhor, isso aqui é algo frágil, essa taça. Se essa taça cair no chão, ela se despedaça. É como um investidor que investe somente em ações. Sem mecanismo de red, sem antiações. Se essa taça cair, ela pode quebrar pela metade. O que seria algo antifrágil? Seria, quem sabe, esse meu colírio? Não. Porque se esse meu colírio cair no chão, ele permanece no mesmo estado anterior. Então, ele é robusto, ele é rígido, ele não vai quebrar. O que seria algo antifrágil? Tem dois exemplos que a gente pode utilizar. Um eu sei que eu posso usar, e o outro é uma tentativa minha de humanizar a antifragilidade, antifragilidade, que é um termo do próprio Nassim Taleb. Olha só, quem é a representação da antifragilidade? A Hidra, que é um ser mitológico que, segundo a mitologia, se você corta uma cabeça, nascem duas novas cabeças. Se você corta essas duas cabeças, nascem mais quatro cabeças. Duas de cada uma. Ou seja, quanto mais você tenta impactar negativamente, mais aquilo cresce. É um investimento que se beneficia do caos. Um exemplo humano que a gente poderia usar seria, por exemplo, o músculo. Como é que funciona o músculo? Você machuca o músculo para ele crescer. Então, você parece que quer destruir ele, e ele cada vez fica maior, quando você faz esse processo. Então, o que eu quero que você pense agora? Se você quer se tornar um investidor sempre em alta, se você quer se tornar um investidor sempre em alta, se você quer blindar o seu patrimônio, se você quer lucrar nas altas nas casas da bolsa, se você investe em ações, você também precisa investir em antiações. Quanto por cento do seu patrimônio? Depende da sua carteira de ações. Depende do seu perfil. Depende dos seus objetivos. Mas, algo é certo. Se você investe em ações, você precisa também investir em antiações. Vinícius, e o que são antiações? Antiações é algo muito popular no exterior e pouquíssimo popular no Brasil. Estou te mostrando aqui, acho que vou até traduzir para ficar mais fácil para todo mundo, uma matéria desse ano, 2023, para o site da Forbes, em que eles comentam aqui, os 10 principais fundos da Red, que são os Red Funds dos Estados Unidos em 2023. Se a gente for aqui para o tradutor do Google, e a gente colocar aqui no tradutor a palavra Red, a gente vai ver que significa cobertura, ou seja, proteção. Então, qual é o objetivo dos fundos de Red, onde existem investidos? Olha para essa cifra. 4 trilhões de dólares em ativos. 4 trilhões de dólares em ativos. Olha só o que diz aqui. Os fundos de Red são a melhor classe de ativos para investidores ultra-ricos. Inclusive, os Red Funds, em diversos países, eles são limitados somente para investidores qualificados, ou seja, para quem tem pelo menos um patrimônio investido no mercado financeiro de 1 milhão de, nos Estados Unidos, de dólares, aqui no Brasil, de reais. Atendendo as necessidades dos indivíduos de alto e ultra-alto patrimônio líquido, os fundos de Red em todo o mundo administram mais de 4 trilhões de dólares em ativos. Então, eu não estou falando aqui sobre uma novidade, uma coisa que eu tirei da minha cabeça, uma coisa que eu aprendi assistindo vídeos ou lendo livros. Eu estou falando sobre algo muito validado no exterior e que é pouco aprofundado aqui no Brasil. Só que o termo anti-ações foi um termo criado por mim. Porque se eu for falar para você mecanismos de Red, você vai talvez fazer um sinal da cruz. Isso não vai te atrair, né? Quando eu falo anti-ações, você consegue inferir naturalmente, imediatamente, opa, é algo contrário às ações. Então, foi um termo cunhado por mim, patenteado por mim, inclusive, que faz com que você torne isso mais atrativo do que eu ficar te falando de mecanismos de Red. Você não vai ter interesse nenhum. Olha só, de acordo com o Financial Times, o número total de Red Funds em todo o mundo é maior que o número de restaurantes do Burger King. 30 mil fundos de Red existem. Dessa multidão de gestores, a maioria, de 65%, pode ser encontrada nos Estados Unidos. Deixa eu dar algumas informações adicionais aqui para vocês. Deixa eu ver o outro país. Vamos pegar mais para cá. Olha só, quais são os principais fundos da Red, Red Funds do planeta? Bridgewater Associates, que basicamente é da maior, Bridgewater é a maior gestora de investimentos do planeta. Então, você pode ver o AUM, que basicamente é o patrimônio líquido investido. A gente tem um patrimônio que dê 124 bilhões só nesse Red Fund aqui. A gente tem esse outro Red Fund aqui com 106 bilhões, outro com 94 bilhões com BD bola, outro com 67, 57, 51, deforma que o total daqueles 4 trilhões em patrimônio que eu tinha comentado antes. E muitos, olha só, começaram em 1983, 1988. Então, é um negócio super antigo, 1989. Só que no Brasil, o mercado financeiro, ele é muito recente. E o que é um Red Fund? Olha só, só para você entender a ligação com antiações. Um Red Fund, aqui está traduzido, é um veículo de investimento alternativo que reúne capital de investidores credenciados, que é que vai ser qualificados, na verdade é a melhor tradução, institucionais para buscar uma variedade de estratégias de investimento. Os Red Funds são projetados para obter altos retornos absolutos, independente das condições de mercado. O que eu quero dizer com lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa? Independente das condições de mercado. Os Red Funds empregam uma ampla gama de estratégias de investimento e geralmente visam superar os veículos de investimento tradicionais, como os fundos multos, que seriam equivalente a fundos multimercados aqui no Brasil. As estratégias podem incluir posições em ações, títulos, então seriam ações, títulos públicos, por exemplo, commodities, moedas, isso aqui tem a ver com antiações, derivativos, o que vai funcionar no mercado americano, mas não funciona aqui no Brasil. Por exemplo, talvez vocês saibam, talvez não, mas o Warren Buffett, ele investe em opções com de longuíssimo prazo, só que lá tem liquidez, aqui não tem, por isso não é atrativo. Então aqui a gente, e ativos alternativos, que seriam aqueles investimentos mais arriscados, que estava sendo comentado aqui. Commodities e moedas, isso aqui são as antiações. E com commodities, moedas, títulos e ações, ignorando só os derivativos, porque a gente não tem liquidez no Brasil, ignorando esses ativos alternativos, que vão ser outros tipos de investimento, como por exemplo, vinho, como por exemplo, bolsas, acredite, como por exemplo, até carros de edições limitadas, pode ter investimento dentro desses hedge funds. Quando a gente compila isso aqui, ações, títulos, commodities e moedas, a gente monta o nosso próprio hedge fund. O nosso próprio fundo de investimento, que é segmentado para os ultra-ricos, para investidores qualificados, que tem pelo menos um patrimônio de um milhão de dólares no exterior. Isso aqui são as antiações. O primeiro tipo de antiação são as moedas fortes. Você pode ver com clariza, e estou mostrando aqui três exemplos pra você. Estou mostrando aqui, na linha vermelha, o dólar americano em relação ao real. Estou mostrando aqui, na linha verde, o franco suíço em relação ao real. E estou mostrando aqui, na linha roxa, o euro em relação ao real. Então, o que você pode perceber com o passar do tempo? Que as moedas fortes em relação ao real, elas oscilam juntas. Então, pra eu não ficar com um monte de linhas aqui nos gráficos, que eu vou te mostrar a partir de agora, eu vou reduzir essa explicação somente para o dólar, que hoje é a moeda mundial. Pra te mostrar alguns exemplos de rentabilidade, pra que você veja que efetivamente, quando as ações caem, no longo prazo, o dólar dispara, vice-versa. E isso vai alternando, vai acontecendo com o passar do tempo. Mas antes de eu te mostrar isso, eu quero salientar duas coisas. Primeiro, Vinícius, você está dizendo pra eu simplesmente trocar os meus reais pra dólar? Não. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para investir em dólar. Então, não é simplesmente você pegar os seus reais e transformar pra dólar, comprar dólar numa casa de cama e colocar embaixo do colchão. Não. É pra você ter investimentos em dólar. Se você quiser ter uma lucratividade mais previsível, você vai focar em investir em renda fixa americana. Então, você transforma real pra dólar, investe em títulos de curto prazo do tesouro americano. Como se fosse um título público aqui no Brasil. Vinícius, eu aceito mais volatilidade, mais oscilação. Então, você pode inclusive investir no mercado de ações se você quiser. Mas isso é um passo mais pra frente. Vamos com calma. Ok, Vinícius. Por que cargas d'água o dólar sobe quando as ações caem no longo prazo? Talvez você saiba, talvez não. Mas aproximadamente 50% de todo o valor investido nas ações aqui no Brasil é dinheiro de investidores estrangeiros. Às vezes esse número oscila pra mais, às vezes esse número oscila pra menos. Mas aproximadamente 50% é o que tem de capital estrangeiro investido em ações aqui no Brasil. E aí, o que acontece? Desde 1999, a gente teve a adoção do regime de câmbio flutuante. Deixa eu até mostrar aqui pra você. Lá, antes, assim que saiu o plano real, a gente teve aqui uma supervalorização do dólar em relação ao real e o governo passou a adotar uma correção do dólar em relação ao real autoritária, feita pelo próprio governo. Em 1999, a tal de maxi desvalorização do real, que foi o quê? A gente passar de um dólar um pra um, que mais ou menos o dólar era um real, e passar de um dólar pra dois reais. E isso deu uma folga pra economia. E a partir dali, o dólar passou a oscilar livremente, porque aqui na maxi desvalorização do real, o país adotou o regime de câmbio flutuante. O que isso significa? Significa que o dólar oscila com base na entrada e na saída da moeda aqui do nosso país. Então, a gente vai ter essas oscilações de curto prazo e uma medida de longo prazo muito clara, uma direção pra cima. Mas o dólar, ele oscila com base na entrada e na saída de dólares aqui do nosso país. Então, vamos juntar essas duas informações e vamos ligar elas. Como assim? Ok, mais ou menos a metade de todo o dinheiro investido em ações aqui no Brasil é de investidores estrangeiros. Esses investidores estrangeiros, independente do país de origem deles, eles têm que transformar a sua moeda em dólar pra entrar com o dólar aqui no Brasil. Por quê? Porque o real, a nossa moeda, não é uma moeda conversível. Não é conversível. Então, você não encontra um japonês querendo real. Você não encontra alguém em Singapura querendo real. Você não encontra alguém na França, nossa, eu quero comprar real pra um investimento. Ninguém tem essa ideia maluca na cabeça. Então, você tem que transformar pra dólar pra entrar com dólares aqui no país, certo? E o que acontece? Pensa comigo. Se eu tenho 50% de todo o valor investido em ações é em dólar, é de investidores estrangeiros, esses investidores estrangeiros entraram com dólar aqui no Brasil e compraram essas ações. Quando a gente vê as ações desvalorizando, a gente tem uma certeza de que parte dessas vendas são de investidores estrangeiros, porque eles ditam muito a direção da nossa Bolsa de Valores por terem 50% de todo o valor investido em ações aqui no Brasil. Então, se as ações estão caindo, é porque eles estão vendendo ações. E aí, o que eles vão fazer com esse dinheiro? Será que eles vão deixar investidos em renda fixa no Brasil? Uma pequena parte eles podem deixar, mas eles não são malucos. Poxa, eu vou ganhar no Brasil 8% a mais na renda fixa do que eu ganho nos Estados Unidos. Tá bom, 8% é o que oscila o dólar em uma semana, às vezes, no Brasil. Então, o risco é extremamente elevado. Então, uma pequena parte ele até pode deixar investir em renda fixa, mas a maior parte, se ele está vendendo ações, ele tira esse dólar do país e vai investir em outro país, vai investir em outro investimento, vai fazer alguma outra coisa com esse dinheiro. Ele não vai vender todo um valor específico em ações e deixar tudo em renda fixa. Então, é por isso que a gente vê as ações caindo. Quando as ações caem, tem investidor estrangeiro tirando seus dólares da Bolsa de Valores e ele tirando esses seus dólares aqui do Brasil. Tirou dólares aqui do Brasil, lembra do regime de câmbio flutuante, o que acontece? Dólar sai, dólar sobe. Então, é por isso que a gente vê que quando as ações caem, o dólar valoriza. E a recíproca também é verdadeira. Estamos vendo um período de alta nas ações aqui no Brasil. O que está acontecendo? A gente está tendo um ingresso de dólares aqui no país, porque 50% do todo o valor investido em ações é de investidores estrangeiros. Então, a gente consegue perceber que quando as ações estão subindo, normalmente o dólar está caindo e no longo prazo isso é sempre, mas no curto prazo pode ter variações. Ah, numa semana específica pode ser só investidores brasileiros estão comprando ações. Então, tudo bem. Mas no longo prazo a gente percebe que quando as ações sobem é por quê? Porque tem uma grande pressão compradora, parte dessa pressão compradora é de investidores estrangeiros que entraram em dólares aqui no Brasil para voltar a investir em ações. E a gente tem essa dinâmica. Entrou dólar no país, entrou mais o que saiu, dólar cai e ações valorizam. Então, você tem uma espécie de uma gangorra aqui acontecendo. Uma gangorra. Quando as ações caem, dólar sobe. Quando as ações sobem, dólar cai. Preciso te apresentar a nossa segunda antiação. Essa segunda antiação, nas duas crises que a gente já teve de desconfiança no dólar, ela disparou absurdamente. Então, a gente pode ter uma clareza do seguinte. A gente tem as ações e a gente tem uma primeira camada, um primeiro tipo de antiação, que dá uma resposta direta contra a desvalorização das ações. E a gente tem uma segunda camada de antiação que nos protege de qualquer problema que tiver na primeira antiação e nos protege das quedas nas ações. Vinícius, que antiação é essa? Essas antiações são os metais preciosos. E eu vou te mostrar aqui na minha tela como eles se comportam de forma próxima. Então, eu estou colocando aqui o ouro em dólar, estou colocando aqui a prata, a prata e estou colocando aqui a platina. Você pode ver que a gente ainda teria o paládio aqui, mas o paládio é um pouco mais rafoagem, um pouco mais baixo nível, assim como a platina. A gente pode ver que no longo prazo, a gente vê uma direção muito similar, no longo prazo, uma direção muito similar do ouro e da prata. A prata é muito mais volátil, a prata você está vendo nessa linha roxa, o ouro é muito mais consistente e a platina fica um pouco para trás. Mas para quem quer diversificação, tem essas três possibilidades que seriam as melhores possibilidades, digamos assim. Qual é aquele metal precioso que tem mais histórico, que tem mais percentual de rentabilidade, que tem mais valorização, que tem mais herança como um metal valioso, como uma reserva de valor, é justamente o ouro. Então, ao invés de eu ficar mostrando um monte de linhas aqui, assim como eu fiz com as moedas fortes, ao invés de eu ficar mostrando um monte de linhas aqui, eu vou resumir a explicação focando no ouro. Ao invés de eu ficar mostrando ouro, prata, paládio, em todos os períodos de tempo. E o que acontece? Por que cargas d'água, que o ouro é o segundo tipo de antiação? Vamos pensar no seguinte, o que acontece? O ouro, ele é um investimento que existe acerca de... Se estima, né? Não tem como ter certeza. Mas se estima que o ouro seja usado como investimento, como reserva de valor, há cerca de 5 mil anos. As pessoas acumulam com o viés de proteção de patrimônio, com o viés de preservação de patrimônio, de blindagem de patrimônio, há mais ou menos 5 mil anos. E como é que é a dinâmica? Eu expliquei pra você assim, opa, quando a gente tem um momento de crise no Brasil, o que acontece? A gente tem os investidores vendendo ações no Brasil. Investidores vendendo ações no Brasil, investidores estrangeiros que estão lá dentro, eles tiram seus dólares do Brasil e vão investir em algum outro lugar. Mas e quando a gente tem uma crise internacional? Esses investidores estrangeiros, eles vão investir em outros países e vão ver o seu patrimônio ruindo nesses outros países. Então, eles não têm saída. Eles precisam direcionar esses dólares que eles levaram para outros países para reservas de valor. O que um grande investidor faz nesses momentos de crise internacionais? Ele migra uma boa parte dos seus recursos para reservas de valor. O que são reservas de valor? São investimentos, são ativos, são bens com o objetivo de preservar o seu patrimônio. Preservar o seu patrimônio até a recessão passar, até a crise passar. E é justamente por isso que a gente vê uma disparada no preço do ouro nesses momentos. Talvez você saiba, talvez não, mas qual foi o investimento que mais rendeu na década passada? Ações brasileiras, ações americanas ou ouro? Ouro. Na outra década, na década anterior, na década, na primeira década dos anos 2000, qual foi o melhor investimento da década? Ações brasileiras, ações americanas ou ouro? Ouro. Então, sempre que você tem uma crise internacional, você tem esse impacto. Por quê? Justamente porque o dinheiro vai para lá. Quando você parar para pensar, qual o investimento que valoriza? O investimento que valoriza é aquele investimento que é o destino do capital, principalmente do capital dos grandes investidores, investidores estrangeiros. E a gente tem, basicamente, três grandes reservas de valor que existem. Primeiro, terras. Segundo, imóveis. Terceiro, metais preciosos. Sendo desses metais preciosos, o principal, o ouro. Tá? Então, quando você vê em períodos de crise, você vê grandes investidores comprando terras, comprando imóveis, mas comprando principalmente metais preciosos e destaque, um destaque principal aqui para o ouro. Por quê? Imóvel e terra, você não consegue vender rápido. Os grandes investidores, no momento em que a crise estiver passando, eles já querem voltar a investir no mercado de ações, já querem voltar a investir no mercado em si. Porque assim, eles têm um grande potencial da valorização. É bem diferente de você colocar o imóvel à venda, colocar um terreno à venda e ficar esperando para você conseguir ter aquele valor disponível para aí sim você conseguir comprar ações. Talvez já tenha até passado a oportunidade. Então, o que acontece? Para os investidores terem mais liquidez, eles focam muito em ouro, focam muito em metais preciosos, uma boa parte desse valor que eles alocam em reservas de valor e é por isso que durante as crises internacionais, não é qualquer crise, em crises internacionais a gente vê o ouro disparando. A gente vê o ouro disparando. Então, quando você pensar no que valoriza, é só você observar o fluxo do dinheiro. Não tem crise internacional, está tudo dando certo. Você tem a maior parte dos investimentos dos investidores estrangeiros em países desenvolvidos, uma pequena parte em países subdesenvolvidos como o Brasil. Tem uma crise do Brasil, uma boa parte dos dólares saem do Brasil, ações caem, dólar sobe. Tem uma crise internacional, além de sair do Brasil, não tem como direcionar todos os recursos para outros países. Uma parte vai para reservas de valor e por conta dessa alta procura por reservas de valor para manutenção do poder de compra desse dinheiro, o que acontece? Eles conseguem obter rentabilidade, sendo que nem é esse o objetivo principal por conta de uma fuga muito grande para esses metais preciosos. E é isso que a gente observa com o passar do tempo. Vinícius, me comprova isso? Comprovo, com prazer. Vamos lá? Deixa eu jogar na tela aqui. Olha só, voltei para o nosso tal de índice Bovespa aqui. Tá? Índice Bovespa, vamos pegar aqui os mesmos períodos de queda nas ações, tá? Os mesmos períodos de queda nas ações. Então, vamos pegar aqui, de 2000 a 2002, você lembra que a gente teve uma queda? O que originou essa queda aqui? Foi o estouro da bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Tivemos ações caindo 53%, enquanto o dólar se valorizou quanto? 125%. E quanto é que o ouro se valorizou nesse período? Como a gente está olhando em reais, vamos pegar o ouro em reais aqui. Olha só, o ouro se valorizou 157%. Você pode observar que numa crise internacional se valorizou acima do próprio dólar. Tá? Vamos ver agora aqui 2008 pra frente. 2008 pra frente. O que nós tivemos? Nós tivemos uma queda nas ações em virtude do estouro da bolha imobiliária americana, mais uma crise internacional, deixou milhões de desempregados pelo mundo. O que a gente viu aqui? Uma queda nas ações de 47% e aqui a gente teve alguns potencializadores. A gente teve uma queda nas ações em virtude da bolha imobiliária americana, depois a gente teve crise na Europa, aqui em 2011, 2012. Então, os países lá na Europa ainda falência, um processo muito complicado. Grécia, comentei pra vocês, Grécia, Itália e tudo mais. E a gente viu aqui, enquanto as ações estavam caindo 47%, 48%, a gente viu aqui o dólar se valorizando. Você está se mexendo aqui, seu danado. O dólar se valorizando aqui 150% e qual foi a valorização do ouro em reais? 230%. 230% foi a máxima de valorização do ouro nesse período. Eu quero que você comece, tente sentir seu patrimônio ruindo pela metade, se você investe só em ações ou no máximo em ações e fundos imobiliários, ou seu patrimônio alavancando mesmo durante uma crise. É uma escolha. A partir de hoje é uma escolha. Você decide. E aqui você tem uma possibilidade de aumentar sua renda passiva de uma forma assustadora. Eu já vou te mostrar isso. depois, a gente teve, vou colocar só o ouro aqui. A gente teve uma dinâmica entre 2017 e o fim de 2019, a gente não teve as ações em queda aqui no Brasil, mas a gente teve uma dinâmica no exterior complicada, que foi a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, a gente viu aqui em 2017, durante os anos 2017, 2018, 2019, o ouro valorizando quase 80% em virtude dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. E quando chegou aqui em 2020, vamos voltar aqui para a gente fazer aquela comparação. Quando chegamos a 2020, a gente teve aqui, agora a gente está com o índice Bovespa na tela, as ações, uma queda nas ações muito grande, uma valorização, depois outra queda e agora iniciando uma valorização que talvez pare por aqui, talvez vá mais além, só o futuro vai nos dizer. E a gente teve o dólar respondendo bem, mas o ouro respondendo ainda melhor. Você pode ver aqui que no auge da crise o ouro respondeu muito melhor, chegou a valorizar 65%, depois, enquanto as ações caíram, mais ou menos 40%. E claro, isso aqui é curto prazo, por isso que não vai ser duas vezes, três vezes, estou falando aqui de poucos anos, não estou falando de uma janela de longo prazo. Mas, qual é o grande ponto que eu quero destacar para você? por que você consegue aumentar, olha que doido, você consegue proteger o seu patrimônio quando você investe em ações e anti-ações, você consegue alavancar o seu patrimônio mesmo durante uma crise e você consegue aumentar a sua renda passiva durante uma crise, investindo estrategicamente e percentuais específicos, que aí vai depender de todo um planejamento individual que você vai ter que fazer.